Os sinos da nossa igreja tocam sempre até rachar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar Mas quando tocam a festa tem alguém que vai casar